Antes de começar esse vídeo, já vai se inscrevendo aí no canal pra ajudar e ative aí o sininho pra receber todas as notificações do canal. É nóis! Fala aí, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Maneiro, craftique na área. Galera, mano, hoje estamos aqui pra gravar pra vocês mais Skywars aqui na Hypixel, mano. E galera, antes de começar esse vídeo, passe aí na descrição, tá o canal do Família Maneira, mano. Vão lá, ajudem eles e tá aí minhas redes sociais, galera. Também tá aparecendo aqui na tela, mano. Então vão lá, me ajudem, me sigam e, né, passe aí no canal dos meus amigos. E, mano, já deixa o like e inscreve aí no canal. Bora rumo ao código de 100 inscritos. E é isso, é nóis e bora pro Skywars, bora! Beleza, mano? Vai começar aqui a partida, então, beleza, mano. Ok, deixa eu tocar um XPzinho aqui. Boa. Tá, deu uma ragadinha, né, mano? Calma. Pega aqui. E, mano, faz um tempinho aí que eu não tô jogando, né? Vamos ver se hoje eu vou, né, jogar bem. Mas, beleza, ó. Bora colocar aqui a armadura. Pegar um bloquinho aqui. Boa. Deixa eu encantar. E, mano, beleza. É, nesse Skywars, mano, eu vou falar aqui, né, das metas aí do canal, mano, que, né, a gente conseguiu chegar a 300 inscritos. Valeu mesmo, ó. Já matei o carinha ali. Valeu mesmo. Eita, veio uma maçã aqui pra mim. Caraca. E, mano, valeu aí todo mundo ter inscrevido, ter me ajudado, mano, quem me apoiou aí, quem compartilhou com seus amigos e tudo mais. E, né, valeu aí a todos mesmo. E, mano, pra vocês pode ser pouco 300 inscritos, mas pra mim é muito, mano. E, né, valeu aí todo mundo. Tamo junto. Mano, ó, caraca. Vamos vir aqui pro meio. Calma. Calma. Tentar combar esse carinha aqui. Nossa, tá chegando mais ainda pra papar aqui, ó. Calma. Tô combando. Combei, mano, agora vaza. Agora vaza, só vaza. Vem, Tom. Vem, Tom, você não vai... Vem que você não vai conseguir, mano. Calma. Vou fechar tudo aqui. Calma que eu não vai, não vou deixar, mano. Não vou morrer, não. Calma. Nossa, calma. Eu vou esperar eles se guetarem ali, mano. E só vou, hein. Boa, calma. Matei. Primeira partida aí, GG, é nóis. Beleza, mano. Vai começar aqui a partida. Então, beleza. Começou já aqui. E ok, mano. E galera, mano. Como eu tava dizendo na primeira partida, né. Que eu até parei de falar aí um pouco pra, né. Não desconcentrar tanto, mano. Que eu cheguei a 300 inscritos. Valeu mesmo aí a todo mundo, mano. E, né. Vamos aí tentar chegar, mano. A 500 ou 400 inscritos, mano. Até o final desse ano. Que eu sei que vocês conseguem, galera, mano. Vamos lá. E, ó. Já matei um cara. Boa. Ó, já vou subir aqui. Essa pontezinha. Já vou, mano. Calma. Boa. Ó, não. Ninguém pegou o bagulho aqui em cima ainda. Calma. Aí, matei o carinha. Ó, vou pegar os itens daqui. Nossa. Meu Deus, mano. Ganhei já. Já era. Agora eu vou azar daqui, mano. Vou azar. Demais, velho. Que isso, mano. Calma. Mano, acho que ele já é GG, né. Eu não sei. Ó, vou ficar aqui, mano. Ó, vamos pôr isso. Isso. Sharp 1. E é, mano. Tá GG. GGzinho. Calma. Ó, vamos encantar aqui. Boa. Mano, que isso, velho. Consegui muita coisa. Pôr isso. 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 Isso daqui, ó. Tá, beleza, ó. Mano, vamos pôr meu blazer aqui. Pôr esqueleto. Jogar isso aqui pro esqueleto. Isso aqui. Isso aqui. Pega aí, esqueleto. Vem aqui, ó. Ó. Aqui. Pega. Caraca, mano. Não pega. Ah, eu não sei lá, mano. Como coloca nisso. Tá, beleza, ó. Vou pegar o enderpeel. Deixar aqui no 2. Mano, eu vou matar o último cara lá. Boa. Aí, ele aqui. Boa. Toma. Deixar o carinho fugir. Eu vou aqui. Vem. E come. Boa. Matei. Matei, mano. Então é isso. É nóis. E GG, velho. Beleza. Consegui ganhar. É nóis. Bom, então, galera, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano, né? De duas partidas mitas, hein? E, mano, vamos tentar bater 400 inscritos até o final do ano, mano. Eu confio em vocês, mano. Então, só vai. E, né? Passei na descrição também. Minhas redes sociais, aí, mano. Passei no canal dos meus amigos, mano. Então é isso. É nóis. Deixa o like favorito pra ficar bem bonito. Inscreva-se no canal pra ficar bem legal. É isso. É nóis. E falou. Tchau. Tchau.